Infelizmente, a Karina Bach perdeu a família dela. Aí você fala assim, fala que não, o que você tem a ver com isso? Ó, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas as pessoas pedem um posicionamento a respeito do assunto. E eu vou dar luz pra essas pessoas. Eu vou falar real pra vocês aqui, tá? Fala que não, quem tá certo, a Karina Bach ou o marido dela? Não sei. Não sei quem tá certo, só quem sabe é Deus. Tem coisas que nem você que tá vendo o vídeo e nem eu vamos saber. Mas Deus sabe de tudo, inclusive o que você tá passando no teu casamento. Sabe qual é a grande questão desses dias? É que tem muita gente que tá procurando um motivo pra acabar com o seu casamento. Eu não tô dizendo que isso é o caso dela. Eu não tô julgando ela não, tá? Eu tô falando das pessoas que nos seguem aqui nas redes sociais. Eu lembro num tempo da minha vida que o que eu mais queria era alguém que me desse um tapinha nas costas e ele falasse assim, ó, você tá certo, cara. Joga a tua mulher de lado e pronto. Separa dela. Mas eu tive pessoas do meu lado que falaram diferente. Não, meu, acredita mais. Não, cara, não liga pra isso, não. Não, cara, continua. E a mesma coisa aconteceu com ela. Muitas vezes pessoas foram a ela e disseram assim, não, continua com teu marido. Você tem que continuar com ele, insiste, ora pela vida dele. Vai dar certo. Não, mas ele é impossível. Esse cara só me dá problema. Acredita nele. Porque Deus vai fazer um milagre. Nós tivemos contato com pessoas que faziam isso. Mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi que Deus não é o Deus do divórcio. Ele é o Deus da família. Eu aprendi isso. Eu nunca vou celebrar uma coisa que meu Deus não celebra. Eu nunca vou assinar embaixo uma coisa que meu Deus não assina. Deus dá o direito, sim, de você se separar, caso, pela dureza do coração, você seja traído. Ou, talvez, se o teu marido agride você fisicamente, ou te ameaça de morte, ou vice-versa. São situações, assim, né, difíceis. Mas quando você tem aí um probleminha de, sei lá, personalidade, ou existem coisas que você não previu antes, mas você tem um problema no teu casamento, seja qualquer outro tipo de problema, não é motivo pra você separar. O divórcio é do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio pra roubar, matar e destruir. Ele veio pra roubar a tua felicidade, ele veio pra matar o teu sonho e destruir a tua família. Isso é uma das coisas, hein? E tem gente que acha que quando divorcia de alguém, beleza, é só lavar e tá novo. Não. Você não tem noção do atraso de vida que isso é pra você. O divórcio não é lucrativo. O divórcio, ele é traumático. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você viveu com uma pessoa, você nunca mais esquece ela. Não é assim, ah, divorcia, pega outro, pega ali, pega ali. Os dias de hoje estão muito esquisitos, porque tá todo mundo querendo fazer isso, né? As pessoas esqueceram que nosso Deus não é Deus do divórcio, ele é o Deus da família e da restauração. Porque se Deus não quisesse restauração, ele não tinha mandado o filho dele. O filho dele, Jesus, não tinha deixado a sua glória e não viria aqui reconciliar o homem consigo mesmo. Olha que tremendo é isso. E aí muitos ficam aqui achando que eu tô preocupado quem tá certo e quem tá errado num relacionamento. Eu não faço isso, não. Todas as vezes que um pastor veio aconselhar eu e minha esposa, nunca, nunca um pastor falou assim, ó, você tá certo e ela tá errada. Era sempre os dois errados. Era sempre os dois que deviam no cartório. Era sempre os dois que podiam melhorar. Nunca um pastor veio e falou assim, levantou a bandeira, ah, vou levantar a bandeira do Vagnão porque ele é bonitinho, a Tati é feinha. Nunca, sempre o pastor exortou e falou, vocês estão errados, vocês têm que se converter. E aí vocês querem chegar pra mim e dizer que eu tô fazendo um vídeo aqui só pra falar da vida dos outros? Não. Eu tô aqui pra falar pra você a respeito de um princípio, tá? Casamento e família é princípio bíblico. E é muito importante que você cuide do teu casamento. É muito importante que você não coloque na tua mente a possibilidade de um dia querer separar. Que você expurgue isso da tua cabeça. Lembrando, há casos e casos, ok? Mas tem um monte de casalzinho que casa aí, na igreja, que faz o voto diante de Deus, daí vem, é... Não é bem assim, né? Dá três meses, quer separar. Você não tem ideia da maldição que é isso. Preserve a tua família. Deus não uniu você e tua esposa pra você separar. Deus não te deu esse marido pra você separar. Teve uma vez que eu decidi separar. Uma vez a gente brigou tanto que eu falei, chega, chega, eu não quero mais. E eu me lembro que naquele dia que eu decidi, eu conversei com o meu finado pai e a minha mãe. Eu falei pra eles, olha, eu vou separar. Por isso, 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 isso. Meu pai falou assim, você não vai separar, não. Não concordo com você. Conversei com a minha mãe. Mãe, eu vou separar. Por isso, isso, isso. Minha mãe falou, não, você não vai separar, não. Aí eu olhei pros dois e falei assim, amor, eu vou separar, sim. Só tô avisando vocês. Não vim aqui pedir conselho. Só tô avisando. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu fui pra igreja, naquele dia, e eu fui meio arrependido. Eu tô até com medo de chegar na igreja e já falei com o pai e com a mãe. E chega lá, Deus vai falar uma coisa pra mim. Eu já fui assim, com medo já de ouvir algo. E não é que chegou naquele dia, quando eu entrei na porta da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, eu tava decidido a acabar com a minha família. Naquele dia eu entendi, Deus não é o Deus do divórcio. É o Deus da família. Eu entrei, gente, na porta da igreja. E na hora que eu entro, começa a tocar um louvor. Que eu nunca mais esqueci. E eu vou cantar aqui pra você. É esse aqui, ó. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá E Deus engrandecerá Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá E Deus engrandecerá Seu nome Bendita será Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Seu nome Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Seu nome Se eu tivesse desistido Eu não teria os meus filhos hoje Se eu tivesse desistido Eu não teria visto o milagre de Deus acontecer Se eu tivesse desistido Eu teria entregue minha família Nas mãos de Satanás Eu desafio você A lutar pela tua família Pela tua casa Pelo teu casamento Eu desafio você A lutar até as últimas forças que você tem Pela tua casa Pela tua família Pela primeira missão Que Deus te deu nessa terra A primeira missão que Deus te deu nessa terra A primeira igreja que Ele deu pra você cuidar É a tua casa É a tua família São os teus filhos E existem promessas sobre a tua vida Sobre você E você não pode desistir disso Não deixe que ideias Que exemplos Que tudo aquilo que vem pra Pra destruir esse princípio na tua mente No teu coração Não permita que essas coisas entrem em você E façam de você uma pessoa infeliz Deus Ele é poderoso Deus transformou o meu casamento Deus transformou a minha casa Eu sei que Ele pode transformar a tua casa Se hoje tem pessoas aí Desistindo da sua casa Da sua família Se tem pessoas desistindo do seu casamento Não importa Se elas estão na mídia Se elas tem milhões de seguidores E Onde você colocar as suas mãos Será uma bênção Onde você pisar os teus pés É teu Em nome de Jesus Que Deus abençoe você grandemente E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau